Olá galera alvinegra, bora falar de Botafogo? Ontem, o Botafogo realizou um treino aberto ao público, que entrou para a história do clube. Estiveram presentes mais de 7 mil torcedores no estádio Newton Santos para oferecer apoio ao time do Glorioso. O técnico Bruno Laje enalteceu o apoio dos botafoguenses e acredita que o dia de ontem será decisivo na reta final do Brasileirão. Ele disse, abre aspas, quero agradecer essa energia e esse apoio incondicional. Estou até arrepiado, foi um dia muito bom. O goleiro Lucas Perri, um dos mais ovacionados, também falou sobre o treino aberto. Ele disse, abre aspas, é importantíssima a presença da torcida. É um momento em que o Campeonato Brasileiro está afunilando e a presença deles foi muito importante para todos nós. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais atualizações sobre o Botafogo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!